Distribuição das atividades impressas para aqueles que têm dificuldade de internet, então se imprime atividade, se imprime material, apostilas, e nós entregamos para os estudantes, distribuímos kits para estudantes, e agora autorizei recentemente para os professores também, para que tenham também esse acesso à internet. É óbvio que não deu para comprar ainda tablet, computadores para todo mundo, porque o orçamento não estava previsto para isso, todo mundo foi pego de surpresa, mas ainda assim conseguimos muitos equipamentos em parcerias com o Ministério Público do Trabalho também, e doamos tablets, notebooks para estudantes, principalmente do interior do Maranhão, enfim, foram várias medidas, e acima de tudo, nós continuamos com as obras, entregamos três, quatro, cinco obras por semana, já preparando a estrutura para quando for possível o retorno presencial. Então o trabalho não parou em momento algum, nós continuamos trabalhando para os estudantes e para o povo do Maranhão. Bem, está aí portanto o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, falando aí com relação a essa questão das aulas, é um negócio complicado, viu? É um negócio muito complicado essa questão aí de volta às aulas com essa onda da pandemia. A gente está torcendo para que a vacina venha o mais rápido possível, mas é uma guerra, uma guerra política, uma guerra política, o governo quer um laboratório, os governadores querem qualquer coisa, querem que o povo seja vacinado, e você vê, até a Associação dos Prefeitos do Brasil, já entraram também em pé de guerra com o governo federal, porque isso tem que ter à frente o governo federal. E aí quem está entrando na briga são os governadores, são as prefeituras, principalmente os novos prefeitos, que já assinaram esse manifesto, querendo que o governo federal tome uma atitude, tome uma atitude com relação à onda da vacina para com o povo brasileiro. A lei federal, você conhece essa lei, Índio? A lei federal 10.335 foi criada no dia 19 de dezembro de 2001. Essa lei, eu estou intacto agora, vai, mexe. Essa lei federal 10.335, criada no dia 19 de dezembro de 2001, ela institui a celebração do dia da Bíblia, é isso mesmo. Então, é comemorado sempre no segundo domingo de dezembro, em todo o território nacional. Estamos vivendo aí o momento do advento, né? E aí, em Presidente Dutra, as igrejas evangélicas, esse ano, de uma forma diferenciada, se uniram para realizar essa comemoração, que é o dia da Bíblia. O Yuki Gomes tem mais detalhes. Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral, para você também que se liga nas nossas redes sociais. A gente está por aqui para trazer informação a respeito do dia da Bíblia, que acontecerá em Presidente Dutra no próximo dia 13 de dezembro. Esse evento, como estamos num ano atípico, será realizado por todas as igrejas evangélicas aqui do município de Presidente Dutra e algumas convidadas da região. A igreja reuniu alguns dos pastores, que conversou com a nossa equipe para falar a respeito do dia do evento. Nesse próximo domingo, segundo domingo de dezembro, as igrejas comemoram o dia da Bíblia. E, geralmente, as igrejas fazem os seus eventos de forma individual. Mas, este ano específico, os pastores se reuniram, pastores da cidade, a Igreja Cristã, a Assembleia de Deus, a Igreja Vinho Novo, a Igreja de Cristo, a Igreja Batista, e nós queremos fazer um evento público, um evento que envolva toda a cidade, que alcance toda a cidade. E nós iremos fazer uma carreata, seguido por, vamos ser puxados por um trio, e as igrejas estarão com seus membros e congregados atrás, com seus carros, até um ponto onde nós iremos parar para fazer o culto final. Então, a ideia é fazermos algo mais abrangente, alcançando a sociedade, o município como um todo, dando o enfoque que nós estamos comemorando, algo que nos norteia, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse evento está sendo realizado dessa forma, porque a gente está num ano atípico, está sendo uma carreata, enfim, porque é um ano atípico, devido ao coronavírus? Sim, quando nós pensamos em fazer este evento, nós pensamos que nós estamos nesse ano atípico, ainda estamos pautados por essa questão da pandemia, ainda há muitas restrições, e por isso nós decidimos fazer uma carreata. Geralmente se faz caminhada, geralmente se faz uma marcha, mas esse ano nós queremos fazer de forma diferente, mas ainda assim comemorar o Dia da Bíblia com as nossas igrejas, com a sociedade em geral, pautar para a sociedade aquilo que nos norteia, que é a Palavra de Deus. Esse evento que ocorrerá no dia 13, no domingo, com uma carreata, vai percorrer praticamente todas as ruas de Presidente Dutra, e o pastor Jó contou todos os detalhes, desde a saída do Colégio Tereza de Oliveira, até a chegada na Praça São Sebastião. A nossa concentração vai se iniciar ali no Tereza de Oliveira, às três da tarde, nós já estamos buscando o apoio da Polícia Municipal, a cobertura total das nossas autoridades, e nós nos concentraremos ali, todas as igrejas, queremos convidar os pastores que ainda não foram diretamente convidados, estamos lhe convidando, esse convite é para você, o nosso abraço, e nós estaremos, querendo Deus, saindo dali, fazendo o percurso de toda a Tancredo Neve, chegando ali na BR de Barra do Corda, iremos ao retorno, ao primeiro retorno de Presidente Dutra, percorreremos toda a Olavo Sampaio, depois, na rotatória, no retorno da nossa rodoviária, a gente volta pela Rua Graça Aranha, até a Praça São Sebastião, onde a nossa concentração final, será em um culto rápido, de aproximadamente 45 a 1 hora, e Deus tem uma palavra para você, a divulgação da Bíblia Sagrada, o estabelecimento desse dia, foi justamente para que, viesse um despertamento ao coração das pessoas, a lerem a Bíblia, a entenderem a Bíblia, a viverem a dimensão da Bíblia Sagrada. Quem também conversou com a gente, foi o Pastor Benedito, que também falou dos detalhes desse ano, do dia da Bíblia, aqui na cidade. Isso significa a união, a comunhão, eu costumo dizer que, existem muitos quartéis, mas o general é o mesmo, temos um general só, que chama-se Jesus de Nazaré, e temos uma bandeira só, chamada o Evangelho de Cristo. Bom Paulo, essas foram as informações, diretamente aqui, da região central de Presidente Dutra, a gente segue com você, direto dos estúdios. Maravilha, obrigado Wilke, obrigado aos pastores, então dia 13, dia 13, toda a comunidade, evangélica, católica, enfim, todos estão convidados a participar, a comemorar o dia da Bíblia, concentração, organização das igrejas evangélicas, concentração lá na praça, do Colégio Tereza de Oliveira, todos estão convidados a participar, deste evento, que é comemorado, no segundo domingo de dezembro, então, guarde aí na sua agenda, hoje é quinta, às sextas, sábado e domingo, tem aí, a comemoração, do dia da Bíblia, dado o recado, bom, tem preços baixos, o que é mesmo, é novidade, é promoção, é aniversário, tudo em um só lugar, é tudo, é aniversário, é promoção, é queima, é, é, ainda, o Black Friday já terminou, né, mas tem preços baixos, de verdade, tem oportunidade para você, estou falando da Noroeste, as lojas que vendem moda, e o Ilk Gomes, tem mais informações, dessa loja aqui, de Presidente Dutra, fala o Ilk, período de final de ano, chegando, tempo certo, para você comprar barato, e economizar, agora a gente está, nas lojas do Noroeste, de Presidente Dutra, vamos conversar com o gerente, para ele falar, dessas novidades, e aí, está preparado, para receber novidade, vamos conversar com o Edinaldo, porque ele sim, tem novidade na Noroeste, o que tem de bom, para a gente, Edinaldo? Boa tarde, a você está nos assistindo, isso mesmo, muitas novidades, para você vir aproveitar aqui, nas lojas do Noroeste, o melhor da moto, masculina e também infantil, então você não pode ficar de fora, final de semana, vai ter muitas festas, para você vir aproveitar também, comprar o look, já das suas festas, então não fique de fora, venha correr, gente, sabe qual é o melhor de tudo, que você pode passar lá, em até 10 vezes, no seu cartão Noroeste, todas essas mercadorias, que você comprar, e isso sem juros, então, não fique de fora, venha aproveitar o melhor da moda, para esse final de semana, você curtir bem, com o melhor da moda, aqui nas lojas do Noroeste. Edinaldo, final de ano, é tempo de presentear, o cartão presente está valendo, Exatamente, o cartão presente está ativo sim, você que não sabe, tem dúvida, no que você vai dar para a pessoa, no Amiga Invisível, ou alguém que você gosta, mas não sabe qual o gosto dela, nós temos o cartão presente Noroeste, você pode ir no caixa, ou também no crediário, você pode ativar o seu cartão Noroeste, o seu cartão presente, e também parcelar ele, em 10 vezes. A exceção de celulares e informática, também está com promoção, para esse final de ano? Exatamente, estamos sim, gente, celulares nossos, Motorola, Samsung, iPhone, LG, você pode parcelar, em até 13 vezes, e ainda ganha 20% de desconto, isso mesmo, você pode parcelar as suas compras, do celular, em até 13 vezes, e ainda ganha 20% de desconto, no seu cartão Noroeste, que é o melhor, e ninguém pode ficar de fora, dessas grandes promoções, que a Noroeste traz, parcelamentos, produtos de qualidade, com preços acessíveis, no bolso de todo mundo. Lembrando também, o Wilke, que nesse final de semana, durante esse mês de dezembro, na verdade, estaremos em horário especial, amanhã, hoje, sexta, estaremos abertos, até as sete da noite, você às vezes está sem tempo, trabalha, está com trabalho, só sai às vezes às seis horas da tarde, a gente vai ficar aberto até as sete, no sábado, vamos ficar aberto até seis horas da tarde, e no domingo até meio dia, então, esses horários, nós estamos abrindo a mais, justamente para aproveitar aquele cliente, que às vezes está um pouco sem tempo, está um pouco corrida a vida dele, nós estamos botando a mais, para poder esse cliente vir na loja, comprar, e sair satisfeito. Aí, gente, horário especial de atendimento, muitas promoções, uma loja ampla, com ar-condicionado, você pode fazer seu cadastro aqui da hora, tem um crediário próprio, você pode também parcelar no seu cartão, pode fazer o cartão da Noroeste, final de ano, tempo de aproveitar, tempo de economizar, tempo de vir até as lojas da Noroeste, vem para cá. Obrigado, Wilco, obrigado aí, gerente de Noroeste, Edinaldo, obrigado a vocês, olha, comprar barato de verdade, é na Noroeste, as lojas que vendem moda, tá, um abraço aí, a toda essa galera da Noroeste. Olha, mandar um abraço para a turma, para a turma que está acompanhando a gente, pelo Instagram, obrigado aí ao Alexandre Cruz, também ao Chaga Morales, o Saulo Santos, também a Vânia Miranda, o Carlos Alberto Rodrigo, o Raimundo Júnior Ribeiro, né, fez um ó, e ainda a Vanuzia Torres, toda essa galera que estão aí no Instagram, acompanhando o nosso Balanço Geral, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidão mesmo, e aí, na volta, eu vou conversar com a Donia Soares, temos mais novidades aí, em relação aos novos secretários, que irão fazer parte da nova administração, a partir do dia 1º de janeiro, da administração municipal em Presidente Dutra, e aí nós vamos ter o Adonias Soares, também com a participação do professor Dalvino, tá, dentro do nosso Balanço Geral, falando desses novos nomes, que irão compor a administração municipal, como eu disse, a partir de janeiro de 2021. Fica aí, é rapidão. Promoção em dobro, na inauguração da 2ª loja Eletro Mateus, Presidente Dutra, Smartphone Samsung A10S, 32 GB, câmera traseira dupla 13, mais 2 megapixels, 99,90 mensais. Smart TV Roku AOC 43 polegadas, Full HD, mensais de 179,90. Liquidificador Mundial Power O ventilador de mesa, Malorie Eco TS, 89,90 a cada. Refrigerador Electrolux, 382 litros, só 269,90 mensais. Eletro Mateus. Sabe aquele sapatinho que ia para a sua janela? Nesse final de ano, ele vai brilhar nos seus pés. Natal Noroeste, você no passo da festa mais encantadora. Calçados e acessórios para te presentear e te deixar muito mais bonita da cabeça aos pés. E com o cartão Noroeste, a máscara está na ponta dos seus dedos, tudo em até 10 vezes. E você concorre a prêmios que vão te deixar muito mais feliz. Faça suas compras e viva a beleza das festas de final de ano. Natal Noroeste, as lojas que vendem moda. Olá, cliente Atex. Está sabendo da nossa promoção internet grátis Atex Telecom? É isso mesmo. Com essa promoção, você acumula bônus na sua fatura, indicando outras pessoas para serem clientes Atex. E a promoção é acumulativa. Ou seja, quanto mais indicar, mais bônus irá ganhar. São descontos de 20 a 50 reais por indicação. Que loucura! O que está esperando? Entre em contato com nossos canais de atendimento para maiores informações. Atex Telecom. Velocidade de verdade. Papai Noel! Pensei que nem ia te ver se ano. Mas eu estou aqui. Quer ganhar um presentinho? Sim! Está aqui minha lista de presente. Eu quero um tênis novo, eu quero uma bola, eu quero ter uma curada. Meu Deus! Ei, para! Eu tenho um presente. O cartão Fidelidade Ideal Magazine. A família Ideal Magazine deseja a todos os seus clientes e amigos boas festas. Sua casa sem juros, Audiolar. Venha garantir seu ar-condicionado sem juros. Temos máquinas para receber seu auxílio direto pelo aplicativo, usando leitura QR Code. Ar-condicionado Elgin 9000 ETUs por 3 vezes de 513,30 no carnê. Audiolar sem juros. Ar-condicionado Elgin 12000 BTUs 10 vezes de 176 no cartão. Sem juros. Temos o ventilador para a sua casa também. Sem juros. Ventilador Cadence Coluna 40cm 3 vezes de 63,30 no carnê. Audiolar sem juros. Ou para ficar conectado, temos o celular Samsung A015 sem juros. Aproveite essa oportunidade para garantir seu celular. Celular Samsung A015 por 10 vezes de 109,90 no cartão. Sem juros. Audiolar. Aqui, seus sonhos criam asas. Muito bem. Já estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral pela TV Cidade, canal 7. Agora, para um bate-papo com essa galera que já estão a postos, como você já ouviu. Antes, eu só quero mandar aqui um abraço para a Andressa Costa, acompanhando a gente, o Danilo Sereno. Obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Estão aí pelo Instagram, acompanhando o Balanço Geral. Bom, vamos agora conversar aqui com o nosso amigo radialista, Donia Soares, e também o professor Dalvino. Vamos falar aqui novos nomes que surgiram para compor o governo do futuro prefeito de presidente Dutra, que é o Raimundinho Daudiolá, ganhou a última eleição, e aí está formando os seus secretariados. E aí, a Donia Soares tem mais informações. Boa tarde, a Donia Soares. Boa tarde. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde aos telespectadores do programa Balanço Geral. Esse programa que tem de maior audiência na região central do Maranhão, a gente não tem nenhuma dúvida, e não só na região central, mas em todo o Brasil, em todo o planeta. Lá já vista que Paulo André tem telespectadores até do Arizona, nos Estados Unidos, que não perdem o programa todos os dias, né? E a gente aproveita para mandar um aluno todo especial para você, que todos os dias, meio-dia, está nos dando o prazer da sua audiência, né? E hoje nós estamos aqui, já com o professor Dalvino aí na tela, né? E vamos agora comentar sobre os secretários municipais que já foram anunciados pelo prefeito eleito, Raimundinho Daurulá. Ontem foram mais três nomes que foram anunciados. E a gente está aqui para comentar, e naquele dia que a gente comentou, fez aquela lábio, Paulo, era para o professor Dalvino participar, e infelizmente não foi possível, mas hoje ele está aqui, que é professor, é da educação, e também vai tecer dos seus comentários a respeito do novo secretariado. Muito bem, professor Dalvino, a gente também manda um boa tarde, seja bem-vindo, professor, pois ele não participou da live, mas com certeza hoje vai participar aqui do nosso balanço geral, professor. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que nos assistem agora, boa tarde ao Adonir, sim, vamos estar aqui. Até eu olhei o comentário, cientistas, políticos, não, a gente está aqui para estar falando, dentro da experiência que a gente tem na área, e a experiência de convivência mesmo, a gente pode estar até sendo algum comentário, e analisando os fatos, como pode ser feita. Nós não somos cientistas políticos, mas somos conhecedores do dia a dia do nosso município, conhecedores também da competência dessas pessoas que estão sendo escolhidas para ocupar os casos como secretário. Muito bem, e aí, a gente já falou, Adonir Soares aqui dentro do programa, e o blog do Adonir Soares também antecipou até quem seria o presidente da Câmara, e também segurou, nós falamos aqui no programa, na última vez que você participou, se não me falha, na segunda-feira, que o Ricardo Luceno poderia ir para a saúde, até então, o Ricardo, sim, o Fernando, foi uma outra história, o Fernando Serena. E agora temos novos nomes do secretariado, não é, Adonir Soares? Exatamente, Paulo, a gente tem aí, já, já, temos o, a, a, a Betânia Torres, né, que é, da, ela é a empresária do ramo de decoração, né, irmã da, empresária Hilarilda, que por, por sua vez, é a esposa do, do empresário, Zezinho da Conjuntor, irmão de Raimundinho, ela foi nomeada, confirmada, é, secretária de cultura, secretária municipal de cultura, e tem o, o jovem Lucas Castro, né, que foi nomeado, é, secretário-chefe de gabinete, lembrando que acabou aquele negócio de chefe de gabinete, é, o, o antigo chefe de gabinete, Paulo, pela estrutura da prefeitura hoje, é, da maioria das prefeituras, ele tem status de secretário, ele é secretário-chefe de gabinete, e também, aquilo que a gente havia comentado aqui, professor Dalvino, é, que tem aí o doutor Eder Algueira Lima, né, confirmado como o, o procurador-geral do município, né, algumas pessoas apostavam, na advogada Iara Macedo, né, que eu acho que até, surpreendeu muitas pessoas, ela talvez tenha sido surpreendida, os seus amigos também, mas, a gente já dava como certa, a nomeação do doutor Eder Macedo, o doutor Eder Algueira Lima, como secretário, procurador-geral do município. É, o doutor, o doutor Eder, a gente já falava aqui, provavelmente seria ele, o procurador, né, quem estava na linha de frente, falava já pela experiência que ele tem, como procurador, já, já fez parte, já trabalhou no governo passado, foi procurador desse município, e é conhecedor de causas, né, é conhecedor, é um nome que nós já, já apostávamos aqui também, tanto o Balanço Geral, como o blog do Adonias, já apostava nesse nome, e, é, para muitos, né, também fazia uma aposta, meio que paralela, com relação ao nome da doutora, Iara Macedo, mas vem então, a confirmação de que é, Éder Nogueira. Professor Dalvino, é, chamava a sua atenção também, já esperava o nome, do, do secretário, do, procurador do município, Éder Nogueira? Sim, Paulo, acho que, pode até existir, frustração, diríamos assim, né, por parte da doutora Iara, mas, pela experiência, e pela, a ligação, assim, a forma como, é, eles conviviam, a própria, os próprios partidários, né, do, o, 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 a, a, a afinidade, dava, tudo indicava que realmente o doutor Éder seria escolhido, né, mas fica, fica lógico, porque a doutoria é muito competente, ela tinha, com certeza, nutria essa esperança de, de ser convidada, mas é, é uma coisa que a gente vai ter que debater, né, a gente está observando, que o Raimundo, ele está, o Raimundinho, o prefeito, ele está, ele está montando o seu secretariado, ele não está vendo muita questão, ele está vendo muita questão política, e deixando um pouco a questão técnica, né, a questão dos amigos, ele está querendo, vamos dizer assim, arrumar o seu secretário, dentro do seu grupo político, fazer com que todo mundo seja satisfeito, as feitas, agora, ele está deixando um pouco, a questão técnica, né, a exemplo foi, a indicação do secretário de educação, quando ele indicou o Fernando, né, abriu mão de um amigo também, que era o professor Aldegã, e é da área, então, você vê que a parte técnica, não está sendo muito levada em consideração, está querendo fazer um grupo dentro daquilo que ele acha que é melhor para ele dentro do grupo político, do ciclo de amizade política dele. Muito bem, voltando aqui para o nome dos secretários, aí eu volto para o Adonias Soares, com relação ao nome da empresária, que você falou aí, do Betânia Torres, né, que trabalha com festas e decorações, para a Secretaria de Saúde, Adonias, foi uma boa indicação, o nome da Betânia, no seu ponto de vista? ela vai para a Secretaria de Cultura, Saúde, é o lugar. Desculpa, cultura, isso, cultura. Não, eu até entendo que a idade, né, o assombramento... Também, é muita... Esse horário aí... É 5.3, meu pai, certo. Entendeu? Olha, está mais velho do que eu. A empresária Betânia Torres é muito técnica, né, e para quem não sabe, Paulo, você não sabe, Dalvin não sabe, a empresária Betânia foi uma das primeiras apresentadoras nossa, do nosso jornal, em Presidente Dutra, na década de 90. Ela trabalhou comigo aí, trabalhou não, naquela época a gente não trabalhava, a gente brincava, né, de fazer televisão, e ela foi apresentadora do jornal dos municípios há um bom tempo, sabe? E é uma pessoa carismática, trabalha com, apesar de trabalhar com decoração, conhece a cultura, não só de Presidente Dutra, como da região, como ninguém, né, e fica aí, ficou, aliás, ficou aí o desagrado, né, do embaixador da cultura, que esperava ser ele, o indicado secretário da cultura, o nosso amigo, cantor, compositor, Carlos Adiel, tem até um áudio que circulando e viralizou nas redes sociais hoje aí, ele, dele fazendo comentários, dele se lamentando, né, lamentando, até falando duro nesse áudio dele, e eu acredito, Paulo, não sei se é a sua opinião, se é a sua opinião também, se é a opinião também do professor Dalvino, que a veiculação desse áudio aí por parte do cantor Carlos Adiel inviabilizaria até uma possível ida dele para outro setor na administração, porque o áudio foi muito duro, né? Não só para outro setor, mas como a própria cultura, a própria cultura, eu ouvi o áudio, hoje é só o que se comenta com relação a esse áudio, né, a, como se diz, a frustração, e eu vi o áudio e como a Betânia não vai trabalhar sozinha, ela não vai trabalhar sozinha, e esse apoio do Carlos Adiel diga-se de passagem também, um grande conhecedor, um grande conhecedor do município, mas que poderia também ser um adjunto, eu acho que foi precipitado, a opinião minha, a opinião minha, acho que foi precipitada essa atitude por parte do embaixador, né, que a gente chama de embaixador da cultura, porque também estava na linha de frente durante a campanha, trabalhando, pedindo voto, estava na linha de frente, mas eu achei meio que precipitado ainda, com o nome da Betânia, à frente, e ele poderia ser esse adjunto, assim eu penso, não sei se pensa assim também o professor Dalvino, com relação a esse ato do amigo, cantor e compositor, Carlos Adiel, a quem, é claro, eu tenho um grande apreço por essa pessoa. Pois é, Paulo, eu concordo, eu vou nessa linha também, eu acho que o Carlos Adiel, ele é muito importante, para a cultura de presidente Dutra, seria, e é, e se for possível, será muito importante para a administração, né, do Raimundinho, ele se precipitou, diria que a palavra certa é essa precipitação, porque o fato da Betânia ser a secretária, isso não tirava uma oportunidade para que ele estivesse ajudando, de certa forma, se fosse o adjunto, eu não sei como é o cronograma, se o Aldoninhos pode até nos ajudar aí nesse aspecto, como é o cronograma de administração, se tem o secretário e o secretário adjunto, como é o coordenador, porque cada município tem o seu, e ele, ele, o próprio prefeito, eleito, Raimundinho, ele tem a maioria na Câmara, que ele pode, a qualquer momento, mudar esse organograma do município, ele pode criar secretaria, secretaria adjunta, e ele poderia, sim, muito bem, estar conversando com o Adiel, trazendo ele para contribuir. Eu achei, assim, precipitada a fala do Adiel, respeito demais, mas antes ele teria que ter uma conversa, né, com o próprio prefeito Elen, conversar qual seria a intenção dele em relação a ele, aproveitamento dele na administração, então a palavra correta é precipitada mesmo, precipitada essa palavra, essa fala, o nosso simpático, o Carlos Adiel, o nosso embaixador da cultura no município. Mas eu, Adonias, eu não vejo, assim, que isso possa ter, a não ser que parta dele. Ele é um cara muito correto, muito sensível, dele não querer, mas eu não vejo uma represa, do Raimundo, entendeu, do Raimundo ou a de governo do Raimundin e convidá-lo para ele vir fazer o governo nem seja em outra pasta, alguma coisa nesse sentido. Eu também concordo, até mesmo porque o meu amigo, Carlos Adiel, a pessoa que eu tenho o maior preço, a maior admiração, ele não faz parte da cultura de presidente. Parece que deu um problema na internet. Ele é a cultura, ele é a cultura de presidente do outro. Não, professor, o problema é na sua internet. O problema é na sua internet. O problema é na sua internet, professor. Então, como eu estou dizendo, Paulo, o nosso amigo Adiel, ele não faz parte da cultura. Ele é a cultura viva de presidente do outro. Entendeu? E é um cara que tem que ter seu espaço na administração. Agora, o que eu vejo, Paulo, é que muitas pessoas não entenderam o recado do prefeito eleito Raimundo de Aldo Lado. Ou seja, viu, professor, o problema era na sua conexão aí. Como eu estava dizendo aqui, o senhor saiu da tela aí, Adiel, ele não é... A pessoa... O problema é na sua casa. então, Adiel é o profissional da cultura que ele não é... Ele não representa a cultura. Ele é a cultura viva de presidente do outro. Então, ele tem espaço em qualquer gestão, em qualquer administração. Eu até defendo isso. Agora, o que muita gente não entendeu foi o recado do prefeito eleito Raimundinho da Aldo Lá. Ele foi explícito. Olha, eu não faço compromisso com ninguém. Ele não enganou ninguém. Paulo, o prefeito eleito Raimundinho não enganou ninguém. Olha, você vai ficar aqui na campanha, você vai fazer isso, fazer aquilo, porque eu vou me botar na secretaria e tal. Quem disser isso aí está enganado, porque ele não assumiu esse compromisso. inclusive teve políticos tradicionais que foram procurá-lo, a informação que eu tenho é essa, de uma fonte segura, e lá o cara chegou e disse, olha, eu venho, mas a minha condição é essa, a secretaria e tal, ele disse, caminho do Fê e por onde veio. Quer dizer, isso é só uma forma de que eu estou falando. Mas ele simplesmente disse, não, aqui eu não negociei. Eu não faço negociação. Se eu sou querendo fugir disso, como é que eu vou entrar numa administração com os cargos negociados. Então, as pessoas não entenderam, foi isso, ah, eu vou trabalhar, eu vou para a campanha, eu vou ganhar a eleição junto, e eu tenho certeza que vai me colocar aqui porque eu estou lá, não. O pessoal, acho que a pessoa foi, ou que quis dar sua contribuição para o município crescer, né, e aí, não tem que estar exigindo nada do prefeito Leite. é a mesma coisa do Bolsonaro, Paulo, fazendo um trocadinho infame, né, o Bolsonaro não enganou ninguém, quando ele disse que ele era homofóbico, que ele era racista, que ele não gostava, que ele era, que ele admirava torturador, todo mundo, e a imprensa hoje que reclama, foi quem criou esse monstro, entendeu? Então, o Raimundinho, ele não enganou ninguém, não, ele disse, olha, eu não faço negociação, a mesma coisa do Gadeiro, do Androm Pedro, eu não negocio com ninguém, eu não vou, você vai vir aqui para a gente ajudar, a gente ganhar, agora, a questão de eu assumir o compromisso para lhe colocar lá, eu não assumo, isso aí, nem queira me convencer que ele realmente não assumiu esse tipo de compromisso, eu acho que concordo também, admiro demais, é meu irmãozão, o Adiel, o maior respeito, o maior carinho, mas concordo com vocês dois, que houve uma certa precipitação dele de ter gravado aquele álbum, eu acho que deveria ter esperado, mas aí cada um faz aquilo que o coração manda, muitas pessoas agem com emoção, e outras com razão, e eu acho que na hora do momento em que a razão fala mais alto, a emoção fala mais alto que a razão, termina, as pessoas não sendo entendidas, Paulo. Muito bem, estamos aqui batendo papo com o professor Dalvin e também com a Donia Soares dentro do nosso balanço, falando aí dos nomes dos secretariados que irão compor o governo de Raimundinho da Audiolau, o próximo prefeito aqui de presidente do outro, foi eleito no último dia 15 de novembro, e as pessoas também que estão participando aqui, a Donia Soares, os nossos telespectadores, a Andréia, também a Marciane Cardoso, o Cícero Santos, ainda o Mácio, a Mariola Oliveira, Selma Mendes, Leane Dias, Suelen Souza, Betis, Oliveira, o Anderson Carvalho, o Francisco Bezerra, ainda Danilo Serena, Danilo que mandou um recado aqui, acho que o Danilo não compreendeu o que é o nosso linguajar. O Danilo está para virar sócio, né? É, o nosso linguajar com relação a isso, tá Danilo? Um abraço para ti, que está aí acompanhando o nosso balanço geral. Não é intenção nenhuma nossa aqui de querer denegrir imagem de ninguém, pode ter toda a certeza. De forma nenhuma, queremos o maior respeito. Quem quiser... O maior carinho, até porque nós procuramos fazer televisão com jeito diferenciado de ser TV, ainda mais chamar de TV no interior do Maranhão, e nós temos compromisso com o nosso telespectador, pode ter certeza. Sim, Adonis Soares. E eu soube, e eu soube, Paulo, agora de uma... de uma... Eu soube agora recentemente uma pesquisa em que a única emissora no interior do Maranhão que ganha gol nesse horário é a nossa. pesquisa da TV Cidade de São Luís. Olha que maravilha. Mas é isso. E aqui, Paulo, tem um telespectador que ele está falando aqui que está acompanhando a gente, olha só, de São Sebastião no Distrito Federal. É uma cidade satélite que fica ali no entorno de Brasília. O Ronivaldo Oliveira estou acompanhando de São Sebastião em Brasília, no Distrito Federal. Deve ser alguma cidade que fica ali no entorno de Brasília. Um abraço aí ao Ronivaldo Oliveira e muito obrigado pela audiência. Paulo, tem secretários que poderão também serem nomeados a qualquer momento. Pois é. eu estranhei, não sei se o professor Dalvino estranhou e você também, que nessas nomeações que o prefeito eleito Raimundinho Dalvino lá fez, o vice não esteve presente. Até mesmo, acho que, pelo fato de ser muito ocupado, é um industrial, é um empresário que é o múltiplo, ele atua em todas as áreas, é comerciante, é dono de supermercado, é dono de distribuidora, é dono de indústria, e ele não esteve presente nessas nomeações. Mas eu soube ontem que deve entrar, deverá, não sei se está acertado uma fonte me disse, que duas secretarias entraram na cota do vice-prefeito, que é a Secretaria da Indústria e Comércio e será nomeado o vereador Irado Brandão, será o secretário de Indústria e Comércio e a Secretaria Municipal de Fazenda, cujo secretário deverá, eu estou afirmando, deverá ser o pastor Anderson Cavalcante, e esse também tem da área, tem muito da área dessa questão de finanças, de contabilidade. então essas duas secretarias estariam na cota do vice-prefeito com todo o merecimento da Frederico Ero. E, lhe digo, com toda, com toda, essa passando para a mão do Anderson, do Anderson Cavalcante, ele é competente, muita gente conhece o Anderson, conhece o comércio, direito, correto, conhece o comércio de Presidente Dutra como ninguém, prestou serviço para a maioria dos comerciantes aqui em Presidente Dutra, foi indicado pela FACEMA aqui, foi dado pela Juscema, pela Juscema, Junta Comercial do Maranhão, e aí um grande, um grande conhecedor, esse é técnico, que é o Anderson. Com relação à indústria e comércio, já que o professor Dalvino fala, o nome do Irábio Brandão também faz tempo que vem... Está dentro da indústria. Já vem... Está dentro da indústria e o comércio, dentro do comércio. Faz o resto do tempo que ele vem também trabalhando com essa questão. Não é surpresa, se for o Irábio Brandão. Não é surpresa, ainda vereador Irábio Brandão. O mandato só termina no fim do mês. Mas, são dois nomes, dois nomes que estão no lugar certo também.